E a inteligência musical, compreender sons, ritmos, timbres e entonação, ser sensível ao poder emocional da música e ter capacidade de perceber, discriminar e transformar formas musicais. Quem desenvolve este dom, que é a inteligência musical, é também capaz de expressar-se através das formas musicais como cantar, tocar, compor, ouvir e analisar estruturas musicais. A inteligência musical é fascinante. Não se trata somente de gostar de ouvir músicas, aprender a cantar ritmos e maneiras diferentes, ser intuído em ritmos e melodias. Os dotados desse tipo de inteligência possivelmente cantam com frequência e tocam ou querem tocar um instrumento musical. Essas pessoas costumam marcar o tempo rítmico com o corpo, por exemplo, com o pé, ou utilizando lápis ou caneta. Mesmo não tendo tal habilidade no seu inconsciente, vai formando uma estrutura musical que aos poucos vai se aflorando. Segundo Gardner, autor dessa teoria das inteligências múltiplas, a inteligência musical pode ser ensinada, treinada e desenvolvida, mas para obter resultados satisfatórios se faz necessário alguns fatores como oportunidade, influências, experiências, fatores psicológicos e motivacionais e também é necessária persistência na prática de interagir com equipamentos musicais para atingir resultados benéficos da música. A inteligência musical está relacionada com habilidades artísticas e outras características, também inclui a vontade de explorar e aprender cada vez mais sobre música, o desenvolvimento para cantar ou tocar algum tipo de instrumento, a distinção de tipos de sons e também a facilidade para improvisar. Após saber sobre a inteligência musical, pode-se pensar que somente pessoas ligadas diretamente com a música, como cantores, compositores e os próprios músicos possuem tal habilidade. Todos nós possuímos a inteligência música musical, só que alguns são mais aguçados que os outros, isso significa que os fatores ditos anteriormente podem aguçar os ouvidos do estudante. Então aqui no crieatividade.org você pode divulgar seus conhecimentos e também aprender com os outros. Então convido você a ser criativo e criar atividade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL